Fala galera! Beleza? Muito bem-vindos a mais um 24 Horas de Oficina aqui, o programa para todas as sextas-feiras, às 6 horas da tarde aqui no canal. Bem-vindos ao Super, cara, tá uma zona aqui. O que é isso aqui? O que é isso aí? Esquisito. Bem-vindos à quinta série, cara, muita desorganização. O plano aqui hoje é dar um talentinho, dar um tapinha. Tem a história daquele negócio ali. Tem a história? É, porque eles pediram um chicote pro Júnior do Terra, lá, bem-vindo, sabe? Aí eles colocaram no bolso, chamaram pelo Juju. Aí o Juju se sentiu ofendido, e fez o presentinho pro Claudião. Ah, foi o Juju que fez o presente? Foi o Juju da Winner? Muito bem, Juju, parabéns, velho. Bom, galera, antes de a gente começar as coisas aqui, por favor, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, desce o dedo no like, tem uma porrada de coisas pra acontecer hoje. Vamos começar agora movimentando os carros. Vamos, ó, a ideia é... Vou descer mais um carro, desceu o Peugeot-Uli, a gente vai ficar aqui na Ranta, você vai embora com ele, não vai? Eu vou botar o Agro 20 na rampa, vou... Vou colocar a Brasília aqui, tira o... O Gol, eu vou botar o Gol aqui onde estava a Saveira, Beleza, nossa, velho, isso aqui não é incomodando demais, cara. Preciso de uma... O Gol é que é até a Potente, é um rolê pra gente aqui, meu. O Fernando é um cara que se deu bem da Potente, não ser tão perto da Auto Super, velho. Se fosse perto da Auto Super, esse cara ia se ferrar, porque ele ia estar lá todos os dias. Bom, beleza, depois eu falo sobre as novidades disso aqui, tá? Vocês lembram bem, né? Vocês lembram bem isso aqui, certo? Vambora, teremos novidades. Aguardo, vamos só liberar os carros. Tô organizando aqui a oficina, Tô a campainha, Um brother chegando, fala, beleza, cara? O Felipe tá aí? Eu falo, não, o Felipe ainda não chegou. Não, porque eu tô com um carro aqui e tal, tinha combinado com ele de trazer aqui. Eu vou lhe mostrar agora. É um sonho meu, tá ali em cima da Felipe Caminhão. E agora eu não sei o que está acontecendo. Faço a menor ideia do que está acontecendo. Tentei falar pro Felipe, agora não me atendeu. Fala, galera, beleza? Hoje eu vou trazer uma solução descomplicada pra vocês. Hoje eu quero apresentar pra vocês a PIR Seguradora. Uma experiência com menos burocracia, sem carência e sem fidelidade. A PIR é feita de pessoas para pessoas, sem burocracia, sem letras miúdas. Você sabe exatamente o que você está contratando. Tudo 100% digital. É super rápido. Eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês fazerem a cotação do seu seguro. Vai demorar menos de um minuto e você vai saber exatamente quanto vai custar e toda a cobertura pro seu veículo. Mais de 15 mil pessoas receberam reembolso quando precisaram. Mais de 79 milhões já foram pagos. Hoje são mais de 120 mil membros acreditando na PIR. Em apenas um minuto, vocês vão conseguir fazer a cotação ideal pro seu carro. A vistoria é 100% digital. E a cobertura é na medida. Você tem total liberdade pra montar a melhor cobertura de seguro pro seu carro. Você paga mensalmente no seu cartão de crédito, igual o seu aplicativo de filmes favorito. Agora, a melhor notícia. Nós aqui da Autosuper conseguimos 30% de desconto pra você no seu primeiro mês. Então, mais uma vez, o link tá aqui na descrição. Cote o seu seguro. Vocês sabem da importância de ser assegurado. Tá bom? Valeu, Pierre. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Ele não sei nem o que falar. O maluco tá chateado comigo. Acabou de chegar um carro aqui. Puta merda. É bonito esse carro, né? Você achou? Tá sacanagem, velho. Ô, sério. Eu vou falar uma parada séria pra vocês. Eu não vou falar, não vou falar nesse vídeo aqui sobre a história desse carro. Ninguém sabia disso. Chegou aqui, pegou. Você tava gravando na hora que chegou ou não? Eu tava começando a gravar pra organizar aqui a oficina. Mano. E daí, eu falei. Chegou um cara. Foi o que eu falei. Chegou um cara aqui. Falei, beleza, cara. Tô esperando o Felipe. O Felipe tá aí? Eu falei, não. O Felipe ainda não chegou. Ah, não. Tudo bem. Que eu tô trazendo um carro pra ele. E foi exatamente o que o Matheus me falou. Chegou um carro pra ele? Você tá saindo de alguma coisa? Não. O pior de tudo é o Matheus me ligando. Ô, chegou um carro aqui. Quase que eu falei. Chegou um carro aqui pra você. Eu falei, mano. Nem eu tava esperando. Porque eu falei que... Eu não tinha falado que era pra trazer o carro pra cá. Certo? Enfim. Aí agora vai gerar um monte de problemas aqui. Porque não era pra ninguém saber desse carro aqui, além de mim. Né? Aí agora o Jota sabe. É, agora sei lá, velho. E agora ele vai ficar sem dormir 60 e... Ansiedade. Tantos dias até eu poder falar, talvez, o que possa acontecer com esse carro que eu não sei ainda. Porque, mano, é um rolo. Eu vou gravar um vídeo pra vocês e eu vou mostrar pra vocês verem que, tipo, é rolo rolo mesmo. Vou mostrar, tipo, no WhatsApp que é rolo, mano. Pra vocês entenderem que esse carro não era pra vir. Não era pra tá aqui agora. Mas é sonho. Isso aqui é sonho. Isso aqui é... Eu estou apoiado em um pedaço do carro. Olha a altura que tá no meu braço. Ele vai ter o seu sonho, hein? Ai, pera. O seu sonho ser rápido. Puta merda. Olha só, tem até couro o sonho dele. Não, porque ele tem uma M140, velho. Ah, é verdade. Você tem uma M140, né? É, eu não sei nem o que falar, de verdade. Temos que organizar muita coisa aqui na vida pra... Eu não sei nem o que falar, velho. Tá louco. Isso aqui é sacanagem, velho. Isso aqui é... Enfim, vamos continuar esse vídeo aqui. Vamos lá embaixo procurar um pano pra cobrir esse carro aqui. Porque ele precisa ficar coberto aqui. Esse carro é coberto com pano. Aí semana que vem, semana que vem eu vou soltar um vídeo pra vocês no canal. É... Mostrando o carro. Mostrando, explicando a história. Não é nem mostrando o carro, porque assim, eu nem sei se eu posso ficar mostrando o carro muito no detalhe. Porque eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer a minha ideia do que era fazer com o carro. Então, eu vou ter que, primeiro, explicar pra vocês qual que é a história, como que veio parar aqui, aquelas coisas assim... Mas isso foi antes da BMW? Hã? Isso foi antes de fechar a BMW? Não, não. Foi... Ah, assim, ó. Não, foi depois que fechou, o cara já chamou a gente. É, é. Foi... Ele, tipo, ele já tinha fechado a BMW e daí ele pegou e mandou... Ele queria dar ele no rolo. É, então. Na verdade, o rolo aqui, o rolo total aqui, na verdade, não ia nem BMW, nem Jetta. Eu até cheguei... Há um tempo atrás, esse carro, ele já foi oferecido pra mim, né? Mas a gente, na época, não rolava e tal, né? Eu até tentei, depois, falar com ele alguma coisa do Jetta. Não que rola hoje, né? É, é. A circunstância não é mais fácil. Aí eu falei... Agora vai ter que rolar, né? Aí eu falei... Eu falei pra ele, eu falei, ó, seguinte, mano... É... Se você quiser a Mercedes aí, dá pra gente conversar. Porque existe um vídeo no canal, pra não falar que é carro ou meu... Existe um vídeo no canal que eu falei qual foi o carro mais louco que eu já dirigi no Cartódromo Internacional Dia da Serra. Sim. E a gente sabe de quem é também. É, exato. Não, tem vídeo no canal. Os caras vão ter que maratonar e vão ter que pesquisar. Você quer ver os vídeos aqui do... Volta playlist. Da Volta Rápida lá, no Cartódromo? Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste aí. Certo? Você vai ter que garimpar, porque todo carro que ia lá, a gente se empolgava. Sim. Mas teve um carro, teve um carro que eu lembro disso, eu lembro desse dia, eu lembro exatamente do que eu falei, eu falei assim, ó, este foi o carro mais louco que eu dirigi até hoje aqui dentro, que eu andei. E assim, ó, tinha um carro que eu falava, esse é o Supra Sumo. Eu já falava, que puta, que... Nossa, que louca. E o dia que eu andei nesse carro aqui, eu falei assim, ó, desculpa, eu tenho que tirar o chapéu e se inseram. E não é o carro mais caro. Não. Não é o carro mais caro. Mas isso... Os caras tinham certeza que era um Porsche, até a hora você falou que era um Porsche. Os caras tinham certeza. É 992 da... A velha da Porsche. É, é uma Porsche, velho. Não, mas eu andei em outra... Eu andei em Porsche mais barata, ó. É, andamos de carinho. A gente vai chegar, se Deus quiser, um dia a gente vai chegar a ter uma Porsche aqui, mas a gente tem que construir muita coisa pra chegar lá. Calma. Isso aqui, isso aqui é rolo. Isso aqui é rolo. Isso aqui é rolo em cima de rolo. Isso aqui é rolo em cima de rolo. Eu tenho... Fico muito feliz. Isso aqui é um sonho. O Porsche é meta de vida. Isso aqui é um sonho, mas ao mesmo tempo, isso aqui não faz o menor sentido. Não, não faz. Da mesma forma como a M140 com dois anos apagar, não faz o menor sentido. Então, beleza. Vamos ver se a gente traz algum sentido no vídeo só desse carro. Vamos procurar. Vamos procurar, que isso é real, velho. Bem, vamos lá. Para essa merda. Esqueci completamente, já estava aqui falando um monte de coisa, velho. É. A gente acabou de gravar um vídeo pra membros mostrando a nova lasanha. O baluco... Não, não é nova lasanha. Tá. E olha, só uma coisa. Se você quiser se tornar membro, rapidão. Se você quiser se tornar membro pra ver o carro... Tem link aqui embaixo. Tem... Não, não é nem link. A minha ideia falando isso aqui pra você não é converter você a membro. Eu só quero falar o seguinte, se você estiver pensando em virar membro só pra ver o carro e depois sair fora... Nem vira. Não vira membro, velho. Que a gente pediu para os membros não abrir, velho. Se abrir isso daqui, a chance disso de fato acontecer, se concretizar, na auto-sumbre é mínima. É, porque não tem nada real fechado. Então, velho, por favor, se você estiver pensando em virar membro só pra ver que carro que é esse daqui e depois sair fora, não vire, velho. Não vire, porque daí você vai estragar a comunidade dos membros, que hoje é um negócio muito legal. É, muito legal. Beleza? Só isso. Se for entrar, entra pra ficar. Não, exato. Ainda vai fazer amizade, vai ficar com os caras... Mas, mano, quietinho. É que a gente teve que apagar a discussão... Tá o carro? Tá o carro? Tá entregando o carro. Deixa eu pegar o carro. É, vamos procurar. É, vamos ver. Bom, vamos descer lá e vamos ver a... Vamos ver se acha, né? Não tá vendo ontem, não tá? Ah, hoje... Tá tão vendo ontem. Mano, de manhã, né? Melhor assim do que aquele cara da Bahia, velho. Ah, não, velho. Desculpa, Gorda. Se a chuva aqui destrói... Não, a chuva é ruim, mas o frio é gostoso. Não, mas pra trabalhar mesmo, já tava muito calor mesmo. Ah, mas pra você não muda nada, né? Felipe, é que a gente vai fazer que o... Ó, vamos lá. É que você não tranca o rolo. Hã? O rolo vai cortar. Lixo, lixo. Vai cortar? Vai cortar. Não vai dar pra ninguém? Não. Não quer dar? Não, não posso porque se a pessoa sai e comete um crime... Esse carro, ele tem um documento que não dá pra fazer no nome de uma pessoa e a pessoa... É um morto, né? Um morto, não é? É, uma pessoa que faleceu. Sério? Então não dá pra... Não, não dá pra fazer nada. Que pena, velho. Opala do seu Zé. Opala do seu Zé. Opala do seu Zé. Vai pra garagem em frente, não, a gente vai ficar, provavelmente. Vai? Ah, é? Não, dá pra pôr na minha garagem. Esse carro dá pra pôr na minha garagem. Deixa eu tirar a moto de lá. Quantas vagas você ganham? Três? Mano, hammer. Ah, mano, isso aí. Esse tijolo... Eu tô esperando eu fechar o negócio da chopeira. A gente tá fechando o bagulho da chopeira, que a gente vai salvar uma chopeira. O carro toma esses pós. Cara, ideias milhares vai ser cura, velho. Eu tenho certeza que esse pão não tava em cima desse pão aqui. Não, tá maravão. Esse carro, Felipe, vai embora. Aliás, a gente vai ter que fazer um catarão de pressa e mandar de volta pro Rick. Irmão, mas vou falar a verdade. A gente vai ter que comprar um S16 e mandar esse carro pro Rick. E comprar um S16 pra ele. Beleza. Ficou estacionado durante nove anos. É. Esse carro veio pra cá logo quando vocês mudaram, não foi? Quando a gente mudou? Quando a gente mudou. Nossa. Tem sete anos? Seis anos, né? É. Bom, beleza. Teve uma pessoa que falou que ia montar ele. Ah. Exatamente. Super competente. Pessoa muito boa. É, vamos lá. Monza. Ah, mas você é bem burro, hein, gordo. Ah, velho. Sabe qual que é o maior prejuízo nessa história? O meu café. O seu tênis. Não, não molhou meu tênis. Molhou o café. Mano, é muito legal. Pô, tenha um gordo ou com um amigo ou uma empresa trabalhando com você, velho. Que sempre você vai dar uma risada. Bom, beleza. Monza. Monza vai... Aliás, vocês não sabem. Preciso achar o documento do Monza. Ô, Gord, vem aqui, ó. Eu acho que é duas picas. Eu não quero derrubar o meu café. Eu acho que ali no porta-luz eu acho que tem um bagulho. Mas tem que entrar no carro. Entra no carro pela porta traseira aí. Por favor. Mano, sério, não se rasga aí, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Pera aí. A cabeça. A cabeça! Calma! Não, mano, não tem nada a ver, velho. Isso aí não é documento? Não tem um outro bagulho ali? Você talvez tenha explodido o documento quando você botou a p... Não, não explodiu. Não tá aqui. Ah, tá aqui. Tô falando. Tá aqui, tá aqui. Eu vi lá, velho. Eu vi o bagulho lá do fundo. Mano, não dá uma chance disso aqui, velho. Eu preciso dar um jeito no Felipe, velho. Sério. Tem que fazer, velho. Não dá pra aparecer esse tipo de... Esse tá. Ele que apareceu aqui pode aparecer. Vamos anunciar, né? Isso aqui. Esse carro aqui tá anunciado, mas ó... Eu vou deixar ele aqui por enquanto, mas pra frente, mano... O Koala falou... O Koala tá precisando de dinheiro, mano. O Koala tá... Mano, surgiu uma oportunidade dele comprar a casa dele na Austrália pra ele sair do aluguel, mano. Então o Koala precisa de 50 mil reais na mão, velho. E eu não tenho a grana pra emprestar pra ele, senão eu já teria emprestado. Quanto vale esse carro? 65 ele entregaria, mano. Que é tipo, muito barato hoje. É barato? Pra tudo que o carro tem. Com tudo, vai ter isso? Tá. Ele entregaria por 65. Então assim, se alguém tiver interesse em pagar os 65 do Koala, ele entrega. Senão, mais pra frente, eu vou fazer uma rifinha barata aí pra ajudar o Koala e vai... Mesmo que demore pra vender, mas eu vou fazer uma moral de Koala. Porque, mano, ele poderia comprar a casa dele lá na Austrália. Sim. E ele tá... Mano, eu vou te bater que sa... Chega! Mas a gente vai poder ficar na casa dele se um dia a gente for pra Austrália? Mano, a casa dele vai ter um quarto de hóspedes. Ô, louco! Mas a gente vai poder ir pra Austrália? Vai, vai. Vamos fazer temporada na Austrália. Tá aqui, tá... Ó, é a família. Uma família falou, a família tá falado, certo? Não, o Koala receberia gente de boa e outra... Mano, Koala tem BMW Turbo lá na Austrália ainda pra nós quebrarmos o carro dele. Beleza. Caralho, então beleza. Cara, então tá ótimo. A gente vai assim... Com brembão, tudo? Esqueci, não tinha brembão. Olha o tamanho do freio. Oportunidade! O quê? Não, isso aí eu vou levar embora. Isso aí eu vou levar embora. Irmão. Isso aí eu vou levar embora. Não mexe em cima. O gato dormiu muito aqui. Eu sei, dormiu. Olha a quantidade de pelo que tem ali. Parece eu. É, eu vou levar na especa pra fazer uma... Ah, tá. Bom, beleza, velho. Oh, muito bom, Runway Up Super. Nunca aconteceu esse... Calma, que agora dá. Agora vai... A gente já poderia, né? Aquela dinâmica é ruim. Já poderia, a dinâmica é ruim. Mas agora dá. Hank, tá então... Pô, tá cheio de spoiler, velho. Quem gostar do 24 horas e realmente... Mano, a gente nunca deu spoiler em um 24 horas. Mano, o gato jogou aqui com certeza. Tá um cheiro de cocô mesmo. Puta, acho que é um cheiro de cocô. Não, puta cheiro de cocô. Então vai voltar o Hank, é o Super, tá? Onde? Não, não sei se é ele. Aqui, ó. Achei. Nossa, essa não é do gato, não é do fonte. Vem, tem um saco aqui, mas essa não é. Nossa, ele tá puxando o elétron, você tá riscando o carro do Koala. Vai fazer o quê? Nunca mais sai daí? Não, pelo amor de Deus, velho. Bom, aqui tem um monte de coisa... Aqui tem uns pneus que é pra usar... Pra drift, que ele tá guardando aqui. Vem, tem muitas embalagens de produtos que a gente vai vender a zero reais isso aí também. Tá bom, né? Mano, na real isso aí dá pra vender por quilo, vocês estão ligados? Isso aqui... Não, o plástico dá, né? O papelão também, ai meu Deus, é só molhar. Ah, tem um motor aqui. Tem um motor aqui, um motor que a gente lava as fudas, né? Isso aqui vai pro diferentão. É, é sim. O cabeçote é do diferentão. O cabeçote tá aí, vai pro diferentão. Irmão, olha como tá guardado o motor. Você acha que alguém... Olha isso. Esse motor tá bom, eles só roubaram agora os negócios ali. As polias? Roubaram. Quem será? Beleza. Quem mais, cara? Bom, aí a gente vai achar o fã. O up do Matheus está para a venda, agora tudo original. Sem mapa, sem nada. Você tirou o mapa, Rosbeth? Fez tudo, tirou tudo. Tudo, tudo. Tirou mesmo? É porque era só etanol, né? Cheiroso aqui, hein? Nossa. Mano, realmente sumiu essa p***. Sumiu a capa, velho. Eu esqueci que a gente tava colocando a capa, velho. Você acha que a gente tá fazendo o quê? Isso aí. Eu vi pelo jeito que ele tava falando. Mano, vamos... Croma aqui, velho. Croma aqui, daí o editor pode colocar qualquer bagagem. Nossa, pode crer. Meu Deus. O quê? Tá do Jetta. Do original. É sério que você tem isso aqui guardado? Tenho. O que é isso? Aqui é original de U211. É. É bom? Tá meio carbonizadinho, mas tá bom. Saiu funcionando do carro. Isso aqui é legal, isso aqui é importante, mano. Eu vou levar de teste isso aqui. São de Deus. Você sabe quando ela não tá, um cliente vai sair rodando com ele. Não é, a gente precisa de bico de teste. A gente vai ter que levar isso aí, paciência. Mas eu preciso enxugar aquele carro, porque eu não vou botar esse negócio. Mas vai acabar com o chroma aqui, né? Vai sujar tudo. A gente não vai usar mais isso. Não vai usar nunca mais esse fã. Será? Se usar, a gente compra outro. É o mesmo, é mais barato. Não, não é? Você já vai? Tá foda, hein? É porque a sua barriga tá... O que é que é o radiador? Não, é o radiador. É, isso aqui é tudo tranqueira que o carroceiro leva. Ele vem aqui a cada... Tudo, tudo isso aqui. Sabe aonde que é barato isso? Que eu tava falando pra vocês que tem preço. É só você entrar na loja do mecânico. A loja do mecânico tem ventilador de parede, tem ventilador de chão. Tem aqueles que põem água, que fica jogando água, blá blá blá, aquele jatinho de água na galera. E tem aquele que é trocador de calor, que é enorme também. Sabe a gente de não fazer... Vamos fazer o Lucas desaparecer? Uhul, adorei. Vamos fazer... A mão vem aqui, vem aqui. Não, não deixaram as panachas. Não deixaram as panachas. Peraí, bota uma pessoa legal no lugar do Lucas. Peraí, tá meio merda. Não. É porqueira, é porqueira. Então, peraí, fica aí. Pronto. O pé, o pé, o pé. Tem que ficar liso, tira a mão, tira a mão. Pronto, vai, editor. Editor, põe uma pessoa legal aí, vai. Não. Põe uma pessoa legal. Não, elas são fantasminhas. Que beleza, velho. Bora. Fechou. Vai, vamos lá mostrar o carro pra galera. Chega aí. Esquecer de novo. Pô, mano, não é legal, velho. Não tinha que ter estourado o painel dele, velho. Que se dá pra fazer então o dock? Não, não estourou, não estourou. Não, não estourou. Não, não estourou. Não, não estourou. Vem, eu vou fazer toda a fomeca do carro. Vai. Vou. Arruma essa carga aqui agora. Caraca, velho. Não, não, para de zoar, gordo. Ah, vai que vai fazer fomeca. Esse seria um dos carros mais legais, velho. Seria um dos carros mais legais. Mano, tem até uma roda de BMW. Olha, o bolante aí, olha aí. Nossa. Ai, quase se pegou no carro do coala, velho. Não importa, seu velho. Passou perto aí, velho. Nossa, se cagou aqui. Putz, sério? Na minha frente ainda. Não, ô, ô. Ah, eu vi que essa parte está organizada. Tá, não. Como é que a gente fizeram uma boa organização? É que a função deles é que não organizar, é só ser guardião. É, só ser guardião, é verdade. Ó, não pode mostrar, fala de graça. Nossa, é verdade. Você não está ligado, velho. Galera, estamos recebendo aqui o Fábio, meu camarada, meu amigo. Fábio Cadala, estava aqui. Ele trouxe um viatinho, a gente vai mostrar para vocês logo mais. E agora, cara, ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez, ele bateu na Brasília. Eu não entendi o que ele fez. Aqui, ó, ó, ó. Calma, Fábio. É, bate... É, lá não vem, está tanto com força. É, muita potência. Mano, eu estou emocionado demais. Eu estou lembrando essa boa, cara. Final de 2019, mano. Cara, quanta coisa que eu aprendi com você, mano. Quanto que eu vou ir profissionalmente com você, mano. Mano, sempre falo bem. Mano, cara. O look? Para mim, Mark Ruffles. Não, não. Eu estava assistindo um corte essa semana desse bagulho. Sério? Que estava você, o Tadala e o Felipe Franco. E daí você estava sem camisa lá, mó sem graça, assim. Pô, mó sem graça, velho. E daí ele, não, estou dando um corte aqui para ele. Ele não sabe fazer a posição, não sabe fazer a posição. E o Felipe Franco foi de boa com a gente, assim. O cara não falou, meu, fica aí pelado aí no mercado de boa. Faz uma pose aí. Eu não sabia nem fazer o, sei lá, velho. Eu rachei o bico assistindo o bagulho. Vergonha, velho. Mas beleza. A vida é feia experiências, velho. Mas beleza. Não, mas, pô, se você é com mochila máster, você tem manhã? Manhã, Heraldo. Não, eu tenho. Só falta tempo para ir à academia. Mas beleza. Vamos mostrar a vinhetinha. Vamos mostrar o seu carro ali. Chega aí. Vamos lá. É, o Lucas puxou o carro do gordo ali, ó. Tá? E o Tadalas vai puxar o... Nossa, meu Deus. Olha, mano, o que esse carro é lindo, velho. Esse carro é lindo, mano. Coisa mais linda. Mano, sério. Pensa num carro bonito, é isso aqui, hein. Mano, alguém gritou barulho. Agora que o Lucas não ouviu, eu sei que ele. Pensa num carro lindo, maravilhoso. Mano, eu vou falar. Pra mim, um dos carros mais lindos, maravilhosos da face da terra que já existiu, velho. O que aconteceu? Mano, eu vou falar. Isso aqui é um... Infelizmente, aconteceu essa tragédia aqui. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tava puto com uma mina. Como eu falo, toma cuidado com as minhas que você sai. Não pode ficar puto, cara. Não, a mina tá mexendo no saco, tava puto com a mina. Ô, tô explicando. Tô explicando um monte de música. Mano, tava um dia de chuva, tava puto com a mina. Ela tava enchendo no saco, ele tava falando... Mano, tava estressado. É. Na hora que eu já saí daí, aí eu estraí um pouco, mano, aí eu encostei num outro carro lá. Num outro carro? É, foi... Pô, não, encostadinho assim, mano. Eu paguei o louco assim, saí lá para o choque do cara. Mas tranquilo, esse carro é bem fácil. Eu cortei a lanterna aqui já. Ah, então a lanterna... É. Mas isso aqui tudo, velho. Tudo é simples. Ah, volta a não andar, tio. É, só que volta. Martelinha, mano. É, mais ou menos, né? Não é tão... Tão... Lógico que é, mano. Se o Sanchez ver isso aí, ele volta a... Vai falar uma porradinha. Foi uma porradinha. Não, foi, foi. Mas assim... Qual a lição que você tirou? Não sair com mina que te irrita. Exatamente. Tá vendo? A gente aprende rápido. Aprenda como eu. Não sair com mina que te irrita. Ainda mais que um carro especial. Ah, mostrar o motor para vocês. Deixa eu ver. Vai levantar o carro, tá, pô? É. Não é para tentar levantar o carro pelo capô, tá, dada? Legal, dá para botar uma turmina aqui, ó. Nossa, é verdade. Tem espaço, né? Tem espaço, né? Vocês, mano, vocês teriam o horário de fazer isso? De verdade, porque... Assim, teria que olhar só com calma, certinho, tipo... Não dá para fazer easy. É assim, ó. Só vai estudar, talvez, essa linha ali, uma diminuída, que ela já tem um espaço ali, ó. Que ela, se vê, ela vai muito para lá, né? Ela fica muito perto, ficaria muito perto da turbina, né? Tem que fazer coletor, todo lado, se quiser. Não, esse carro vai ser difícil. Coletor pronto. É, deve ser. Tem. Quando você compra só o coletor e monta a turbina de árvore aqui, já era. Ó, você fez o... Os cáps, é. Tirei o equiparizador. É. Mas, tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é bonito, o que o Gustavo fez. Mas, você tá pegando tudo do ar quente aqui da frente do... Então, fica no escapamento. Como que resulta? Coloca a turbina. Coloca a turbina e pegando o ar bem frio aqui da frente e jogando com a dele o todo. Cara, ele ficando merda. Não, não, não. Ô, Felipe, na moral. Cara, eu adoro vocês. Por mim, mano. Eu vim toda semana em troca. Não, pode vir, cara. Eu posso, como eu falo com esse desgraçado aqui. Eu falo, não, vamos marcar. Eu vou, eu vou correr isso. Mas, você sabe, eu cheguei aqui uma hora e o Felipe chegou atrás. Vai, vai, vai. Eu corto, não tô te chamando. Eu vendo. É, pronto. É, eu venho. É, eu venho. Já acaba aí com a pra gente, então. Deixa aí, escreveu mais na auto-super. Cara, quem acha que o Fábio tem que ter um quadro do Fábio aqui dentro da auto-super, né? É, dando ordem pros mecânicos. Ordem pros mecânicos, ou avaliação de carro. Avaliação de shape. E do Claudião. Boa. E do Aspiria. Qual quadro que o Fábio tem que ter aqui na auto-super? Manda aí nos comentários, por favor. Mano, eu tô animado pra participar do Fábio é um sonho, porque galera, todo o almoço meu, eu assisto auto-super, inclusive. Não, a gente vai gravar um já já. Então é agora. Vamos gravar um já já. Tá, mas eu quero um quadro com vocês. Mano, sabe, fazer um projeto do Niato aqui, mano. Pô, é legal, velho. É um projeto legal. Pô, é o seguinte, vamos levar ele primeiro pra pista, vamos ter experiência lá, porque eu quero arrumar ele, arrumar, arruma e vamos levar pra pista. Eu quero dar uma desgraçada nele lá pra ver se ele sai de lá. Mano, falam que este carro é um carro divertido demais na pista. Mano, no segundo ano, ele vai até morrer no trono, cara. No racing track que você foi lá, no dia que você foi à noite, eu não fui, mano. Eu ainda mandei mensagem pra ele no outro dia, eu falei, mano, eu não acredito que você tava lá, o meu sonho era dar um rolê nesse carro. Mano, eu nunca andei. Isso é raro no Brasil. É raro. Aliás, ficou raro no mundo. Esse carro subiu no mundo. Esse é o único Mazda do Brasil importado do Japão, oficialmente. É um carro que tá com a Brip. Ah, tá. Esse é um... O Fendurek não é um Miata, é o E-1s. É o Roadster, E-1s. E o volante era do lado direito. Agora ficou partido. Ah, ele foi... Ele foi trocado. Todo aliviado de peso, cara. Todo aliviado, algumas gambiarras ali lá também. Explica pra gente, vou dar uma explicação agora com o carro. Cara, ele explicou o seguinte, que, meu, meteu o lock, pique auto super no carro, certo? E o volante era do lado direito e mudou pro lado de cá e é nóis. Exatamente. Isso é tipo o nosso Hammer com placa do Paraguai. Pois é, é tipo o que a gente vai fazer com o Monza, mas beleza. Quer assistir esse vídeo, se deu bem, velho. Mas beleza, dá hora, dá hora. Pô, vamos gravar o lista? Vamos gravar o lista lá? Vamos, bora. Bora, é um sonho. Bora, bora. Voltamos do futuro, com uma rápida intromissão aqui no final do 24 horas. O Fábio foi dar uma volta com o Felipe de C63 e deixou o Miatia amoscando. A gente vai ver se é verdade pra minha tração traseira. Eu vim abaixar esse negócio aqui, eu não sei fazer isso, mas eu vou mexer ele aqui. É até que ele fez gigante, entra nesse carro. Tá ficando velho. Ó, ó, é legal aqui dentro, velho. Ó, ele deixou a chave aqui, como é que se liga esse negócio? Aqui, ó. Aqui, beleza. Ah! Deixou esse negócio aqui. Beleza, como é que é a ré? Ó, é a ré? Deixa eu ver. Beleza. Vamos ver. Essa é a ré? Vamos lá, vamos lá. É tração traseira mesmo. Obrigado por ter que dizer essa dança. Podemos voltar agora para o final do vídeo, valeu. Isso, cara. O cara veio em casa, veio me chamar de... Na moral, o cara, eu tô animado a gente dar Rolete 6.3 hoje. Vamos, mas vamos. Não, vamos guardar conteúdo para não... Não, é, Fábio, mas olha a declaração, velho, são 5 horas da tarde agora. Sabe, não, mas vai. 5 horas da tarde, você vai meio que vai no trânsito, velho. Eu vou dar um jeito, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um bom jeito, a gente vai dar um jeito. Vamos dar um bom jeito. Bom, galera, é o seguinte, se vocês quiserem aproveitar para ver, relembrar um vídeo antigo nosso com o Tadala aqui na Autosuper, clica aqui, eu dos esportes para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Autosuper Store. Tamo junto. Tô junto, valeu, galera.